11 e 8, sexta-feira, chegamos ao final de mais uma semana e estamos aqui com todo o gás, com todas as informações, com todas as notícias, para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, estamos a postos, esperando principalmente pela sua ligação, 3307-3951 e 3307-3952, são os nossos telefones para contato e você que está aí do outro lado também pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, 991-53-7959. Hoje o programa está cheio de informações para você que está aí do outro lado acompanhando todos os dias do Agora e não perde um dia do programa da comunidade. Então fique ligado porque hoje ainda vou falar com você da zona norte, leste, sul, centro-sul, centro-oeste e da zona, esqueci alguma? Norte, leste, zona sul, zona centro-sul, zona oeste. Oi, ninguém me ajuda aqui, é impressionante, né? Hã? Falei a centro-oeste, não falei a zona oeste. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Vamos falar do nosso Agora? Agora? Vamos falar agora do nosso Agora? O nosso Agora impresso dessa sexta-feira, edição de número 1329, destaca aqui uma manchete que a gente noticiou ontem aqui no programa da comunidade, que é essa notícia aí da mulher que encomendou a morte do marido por 4 mil reais. Até agora a gente não tem aí as informações sobre o motivo que fez com que a Bruna tentasse matar o marido, o Edivaldo Vitor, de 60 anos, que segue em estado grave, entubado, viu? Ela tem 21 anos, ela tentou forjar um assalto, abriu a casa para que três indivíduos que foram presos, né, assaltassem a casa e na hora lá da história pegou o revólver e deu o tiro ela mesma na cabeça do marido, o Edivaldo Vitor dos Santos. Então essa aqui é a manchete que a gente traz para você que está aí acompanhando o programa da comunidade do nosso Agora impresso dessa sexta-feira, 11 horas e 10 minutinhos. Vem aqui comigo, Carlinhos, que eu vou falar do nosso portal, o nosso portal em tempo, que sempre traz todas as informações em tempo real para você que está aí do outro lado, você que gosta de ficar muito bem informado, não perde a notícia, fica por dentro do que está acontecendo em tempo real e, melhor de tudo, sabe o que eu acho mais legal? Claro, primeiro as informações que a gente encontra no nosso portal, mas também todos os vídeos, o Agora está lá, o Agora de ontem, o Jornal em Tempo, os boletins da manhã e da noite, então você pode rever as matérias, rever as reportagens, além de ficar muito bem informado com o que está acontecendo na hora. No nosso portal você também encontra os blogs parceiros, o blog do Tadeu de Souza, olha o Agora de ontem, ae, o Agora de ontem, eu combinandinha, né, com o cenário, eu estava lá, combinandinha com o cenário, você encontra aqui também os blogs parceiros do Tadeu de Souza, olha aí o blog do Tadeu de Souza, aí a nossa rádio blog da Floresta, a nossa rádio web, faz tempo que eu não falo da rádio web, nossa rádio web que está aí logo abaixo, ali daquele símbolo que nos remete aos 200 mil usuários. É, o nosso portal em tempo, ele tem 200 mil usuários e foi auditado pelo Instituto de Verificação de Comunicação. Sabe o que significa isso? 200 mil pessoas têm a rotina, têm o hábito de ir lá no portal e ver com as suas notícias, de navegar pelo portal, de ver os blogs parceiros, de ouvir a rádio web, 200 mil pessoas. Além das 200 mil pessoas, tem aquelas outras pessoas que consultam também o portal, mas não tem a rotina, mas sempre está lá dando uma olhadinha no que está acontecendo e nas informações que toda a equipe da internet, do site, coloca para você lá do outro lado. Então, não dorme no ponto, acessa o portal, reveja o programa que você perdeu, reveja o Jornal em Tempo e reveja também os boletins. Esse é o nosso portal em tempo e em tempo online com 200 mil usuários para você que tem do outro lado. Agora, olha só, minha gente, você sabe que tem uma coisa no programa que acontece que eu sou apaixonada, né? Toda vez que o Ivan diz na minha cabeça lá, chama, eu fico doidinha para chamar, porque eu junto com você tento desvendar o segredo do cofre. Pois é, são 11 horas e 12 minutinhos, vai já virar o relógio, 11h13. E olha quem está aqui comigo, o ganhador do segredo de ontem, minha gente, o Evandro, né? Ele veio aqui para pegar a impressora dele, que está enorme, está aqui embaixo a impressora, mas ele já sabe que ele vai levar com o oferecimento do Manawara Suprimentos Impressão, que cedeu para a gente essa impressora para a gente poder sortear aqui no segredo do cofre para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Saiba você que o Manawara Suprimentos Impressão, ele faz a recarga do seu cartucho buscando lá no seu trabalho. Vai na sua casa, vai no seu escritório, pega o cartucho, faz a recarga e devolve para você. É o Disque Cartucho. E você fica muito bem informado com o Manawara Suprimentos, porque você continua mandando ali as suas impressões, não tem interrupção do trabalho do seu escritório e você fica ali, sempre aposto para fazer o seu trabalho direitinho com o Manawara Suprimentos Impressão, fora outros serviços que você encontra lá. Mas olha só, Evandro, me dá o papel. Eu falei para o Evandro, que é lá do Ouro Verde, que ele tinha que trazer o papel. Gente, olha só, quando o Ivan Nascimento, né? Essa voz do meu pensamento, esse meu neurônio que funciona aqui, fala que o segredo do cofre é para quem realmente assiste o programa, ele não está mentindo. Olha, dá um close aqui nas anotações do Evandro lá do Ouro Verde. Dá um close. O cara tinha que acertar. Ele tinha que acertar. Olha só quantas combinações até ele chegar na combinação. Qual foi a combinação? Foi 5, 6, 2, 3. Bom dia antes de mais nada, né, Evandro? Bom dia. Fala aqui com o microfone perto da boca. Como é que você chegou no 5, 6, 2, 3? Por que eu te pergunto isso? Porque aqui você vai colocando várias combinações, começando com 9, começando com 7, e aí ele foi dando, foi dizendo os números que tinha para tu poder chegar, foi isso? Conforme as dicas do programa foi realizando, foi fazendo, aí eu fui fazendo anotações tudinho, fui fazendo numeração e que ele ia dizendo que não tinha, eu ia cancelando, né? Não tinha 9 e tal, a sequência de 9 eu ia cancelando. Não tinha, não tinha o número 4, 8, né? Aí eu fui cancelando, da mesma forma até chegar no número... E olha, se você der o look aqui, der uma olhadinha aqui, ó, bem aqui, tenta ver se tu consegue fechar bem aqui, eu quero ver o Ed agora fechando bem aqui, onde dá meu dedo aqui. Aqui tem as duas combinações, 5, 6, 4, 3 e 5, 6, 2, 3 aqui em cima. Ele chegou a circular o 5, 6, 4, 3, aí o Ivan deu a dica dizendo que não tinha o 4, não foi isso, Ivan? Quando ele disse que não tinha o 4, ele prontamente ligou e deu o número 5, 6, 2, 3. Agora você vai fazer as honras. Vamos lá, vou colocar ele para digitar aqui, digita aqui. 5, 6, 6, 2, 3. Sabe, eu adoro isso. Quando essa luz fica verde, chega eu vou lá no céu e volto. Show de bola, Evandro, muito obrigada por sempre assistir o programa e sempre participar. Assiste todos os dias ou agora? Todos os dias. Está com saudade do Amaral? Estou bem, né? Eu tenho que falar dele, tá, minha gente? Eu vou falar dele, não adianta. Assisti todos os dias acompanhados da saída dele. Foi muito emocionante também, me emocionei lá em casa. Você emocionou? Tu chorou por causa do meu desespero, né, Evandro? Quem está em casa agora te assistindo? Minha esposa, minha mãe, meus sobrinhos, meus filhos. Está todo mundo em casa? Será que está? Manda um beijo para todo mundo, Evandro. Quero mandar um beijo especial para minha esposa, para minha mãe. Agradecer o programa, né? Tu tem quantos filhos, desculpa? Eu tenho dois. Menino e uma menina? É, um casal. Tu tem duas meninas, mais a mãe, mais a esposa. Tu é o fruto do ventre, né? Bebido, tu é o fruto entre as mulheres aí o negócio, né? Mas é um casal, né? Um casal. Manda um beijo para eles. Um beijo, Caleb e Kezia. Papai te ama. Caleb e Kezia. Eu vou mandar um beijo, Peixinho e Coração Explode para o Caleb e para a Kezia. Isso é um avião caindo, caboclo, que tu está querendo colocar. Pelo amor de Deus, eu não faço uma coisa dessa, não. São 11 horas e 17 minutos, enquanto o Evandro vai aqui pegar a impressora dela e levar. Mas você que está aí do outro lado, não fique triste, não se engane. Nós vamos arrumar outra, outra promoção aqui para poder continuar com o Segredo do Coffee, viu? Fique ligado, você que está aí do outro lado, a gente vai para o rápido intervalo. Já, já a gente está de volta, porque eu tenho que ajudar o Evandro a levar a impressora. Até já! Até já!